E aí pessoal, beleza? Em nosso lugar é daqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino em rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, obrigado de coração a todos pelos 516 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta, rapaziada, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Você não entende, eu sou periferia, você diz que sabe tudo, é só uma teoria, amor, você não sabe tudo, não sabe de nada, você não sabe nem de onde eu tirei a levada, mas você não entende que o bagulho é pedrada, a levada hoje não te leva a nada, qual é Dudu é melhor você desistir, o único que teve sucesso foi Bob Esponja no abacaxi. E aí, só pra lutar, mas eu tinha jogado no Lua Tag, e eu trago velho e você me entende, é o rap da vida, e não vai, eu tô no meu sangue, você não entende não, aqui é meu aliado, não é uma promocional, perde se for emocionado. Aqui quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando os cara, com a síndrome de estrela, Lula Bolusco inveja nos outros. O que você quer levar a revolta? Mas agora a mão joga praga, jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Ha, 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 ha. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu, falando de emoção, chegue em casa triste, escrevendo o querido diário, de novo eu tomo uma surra por tu. E esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando te acompanha tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo a temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candi Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te puzicou Dime que nesse MC braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, eu te batendo, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, boy, não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só pra mim, não escrevo isso, mas do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, é uma caixinha, enche barriga, mas me encheu de milhões Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz, faz coisas inimagináveis, incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis, então como é que você continua um legado Que nunca acabou, meu mano, você é escória Ah, o cara fala tudo pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história Toda semana é algo novo, a gente pra frente do povo Fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis do meu pé É pelo mar de monstro, e nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nome, eu tô nadando Você quer falar de corrente, de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra É dinheiro pra minha família, faço a rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado Tá estudado Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Você sabe que eu nunca fujo do perigo Sou recorso de sul Todo mundo melou meu livro Mas todos os otários que riaram comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Você não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa tizuna é arte da guerra Racionais Essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, eu estou perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me brinquendo aqui de furo a moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, é uma piada Na humildade eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é um mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo, ele é Flamengo Lá em São Paulo, cê vira corintiano Ei, ninguém tem zero Manuel, acaba com a sua vida Já que você vira folha Já que o casinha é lixado pela torcida Aham, só que rimando meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians, pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Ah, é difícil, irmão Cê tá pegando uma visão, mas eu nunca sou Flamengo É alvo e negro É desse jeito, eu ganho com o Corinthians e mantigo o meu respeito Bate bola aí, Flamengo Toda vez que eu tô vendo o Dudu Você tá ligado, é uma noite de filme Ele já chega citando com todos os luzão até vários animes Só que nada é verdade, eu fecho um show Cê tá com pouco sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de toque o gol Mundão, só pra você poder entender No caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo Que agora eu tô batendo até em você Cê fala que cê é monstro, com certeza Tá distante e longe Cê nunca vai peitar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto o VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda É, é Eu chamei o César pro meu lado Ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco E os ilusão era um gorila Vem correndo, é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade eu tô com meus irmãos O planeta é meu E cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando sua seção E se no caso eu sou um macaco gigante Eu piso em você, vacilão Yeah, yeah Não pide permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Cê tem que entender a seção Se não pede permissão Aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente um dos MC Mais aguardado Aquele que chega de um jeito que Tá aqui no versado Mas com certeza sabe Meu, meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora E vim na final te peitando É, é Não tem um problema Mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu Era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais Meu aliado Porque eu vim de São Paulo E sou o mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final Na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo Que é de fora Lá fora Sempre é garvado Uou 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 MC de mês em mês Que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vé, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso Pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco Eu me sinto calmo Se você é preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão Se por acaso incomodei Mas no final da batalha Vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu E com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine Foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor cê entender seu cução Eu sei que isso aqui Não é questão de seleção Mas o que vale mais Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente Te botando no chão Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende Que minha rima é muito mais A frente do que a sua Mas na rua Ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro Nesse mundo E nesse caldo Dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa Cabe o mundo Eu já destruo seu Porque seu planetinha Não tem ninguém Tudo bem Amigo agora eu vou falar Como eu disse Já tá tudo ok Muita gente nessa vida Quis botar no chão Mas todos eles se assustaram Quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe Igual você Então pode ter certeza Que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os caras acham até Que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo Porque se abaixar Não tem graça Tipo o Vedita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou o Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar Que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer Mais casca grossa Aí é intenção É fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil Manda esse arrombado Pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Mas é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem bosta nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui Veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então pôde Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soulja Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito e avante Então rapaziada Isso que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sino em rumo Aos 600 mil inscritos Rapaziada Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau